Bom dia, então. Houve aí nas últimas 72 horas, quatro ocorrências, né? Sendo duas ocorrências de acidente de trânsito, onde uma para-carregadeira envolveu um acidente com um veículo de passeio em gol e o outro acidente, uma motocicleta com um veículo de passeio, onde um dos condutores estava em visível e estava em embriaguez. Antes que foi dado fora de prisão mesmo, caminhado para a delegacia para as providências. Outra ocorrência é também de ameaça, né? Aquela situação que o companheiro chega em casa, sob o feio de álcool, já começou aquela quebradeira, a companheira chegou a informar a polícia militar que esteve ao local e conduziu o seu convivente para a delegacia. E também tem um incêndio à residência, que está sendo levantado, que possivelmente esse incêndio ter sido criminoso em uma residência. Também foi solicitado, o caminhão pelo feitura que esteve no local, conseguiu conter o incêndio. É até assustador, na verdade, sergente, essa quantidade de ocorrência relacionada ao álcool, né? É sempre importante a gente deixar claro à sociedade que o álcool pode destruir vidas, pode trazer muito prejuízo para toda a sociedade. Com certeza, o álcool é aquela situação, né? Eu lembro de já, álcool e direção não combina, né? Então, é dificilmente, se a pessoa alcoolizada não vai causar um dano, um acidente complicado. Com certeza, é uma das ocorrências de trânsito, que tem ocorrido bastante no município, né? Geralmente, quando há esses acidentes, geralmente um dos condutores está embriagado. E é sempre importante deixar claro para a sociedade que a Polícia Militar está pronta para trabalhar a favor da nossa comunidade. Com certeza, a Polícia Militar está pronta. Temos o telefone de plantão aí, 999-710-038. Qualquer situação, é que a condução do veículo embriaguez é fácil, visível de constatar, até por terceiros, né? A forma que o cidadão está conduzindo o veículo na via pública, né? Esses casos, geralmente, a mídia mensal já vem, já nos comunica, a gente vai tomar providência, né? E esses acidentes. Chegou muitas vezes, acidente aí, quase 70% dos acidentes aqui, tem algum localizado envolvido no acidente.